Não está no mercado de verduras pra ficar se esgoelando desta maneira, Bárbara. O que é? Eu vou a Ouro Verde conversar com a Alice. De jeito nenhum! Não vai correr o risco de ser destratada, até mesmo impedida de entrar naquela casa. Seria uma humilhação. Não, mas a baronesa e o barão estão viajando. Lá só estão a Dona Idalina e o marido. Ela é nossa amiga, tenho certeza que vai me tratar até com certa pompa. Dona Idalina não é a dona da casa. Não vou deixar o Sobral dizer que aproveitamos a sua ausência para frequentar a Ouro Verde. Não vai e está decidido. Eu preciso conversar com a nossa filha Alice. Eu soube que ela está levando uma vida miserável na corte, sofrendo privações, mal tendo o que comer. E, Gino, eu preciso conversar com ela para saber exatamente o que está se passando. Quando Alice vier nos ver, conversamos com ela e esclarecemos essa história. Assunto encerrado. Tô mexendo? Tô mexendo? Ah, Itá. Ah, Itá. Faz tanto tempo que você não me faz um carinho. Eu sinto falta. Agora estamos sozinhas aqui no quarto. Alice, e o nosso filho? Filho? Ora, meu amor. Logo vamos estar esperando o outro. Eu sou louca pra ter um filho seu. Eu soube que o melhor pra esse caso é esquecer. Não se preocupar demais. Quem foi que lhe disse isso? O doutor Eliseu? Doutor? Ora, que lembrança, porque ele... Médico. Deve saber o que fazia nesses momentos. Não tem nenhuma clínica, nenhum consultório na corte. Eu pensei que... Não, eu... Eu não estive mais com ele. Ora, meu amor. Não precisamos de médico. Basta dar tempo ao tempo. Chico, Inácio, o moço que o senhor está esperando já está com o seu Leopoldo. Obrigado, Rosália. Venha. Quero lhe apresentar. Mas agora? Ah, eu prefiro esperar aqui. Eu quero tanto ficar com você. Já disse que eu quero lhe apresentar agora. Venha. Muito honrado em vender a um cavaleiro da sua estirpe. Não que não disponha de mercadorias de altura. Muito ao contrário. Mas... Esses... Esses tecidos, eles... Finíssimos. Tem minha palavra. Sua palavra, doutor Eliseu. Obrigado, meu avô. Avô? Sr. Inácio. Sr. Italice. Como vai, doutor Eliseu? Sua cliente. Lembra-se? Claro. Clientela vasta. Médico afamado na corte. E nas horas vagas para preencher o ócio, cacheiro viajante. Mascate. É por isso que deve estar fazendo confusão. Mas não. A senhorita Alice não lhe comprou nenhuma cheita ordinária nem partida de torcinho. Ela é... É uma moça nobre de costumes rígidos. Tratou dela quando ela perdeu o nosso filho. Há de se lembrar agora. Ou conhecia o doutor Eliseu de sua outra atividade. comprou dele de ser um médico roupas para os escravos. Minha fidelíssima e muito sincera esposa. Essa é a seda. şey, como é? Legenda por Sônia Ruberti